E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou gravar aqui um pouquinho da nossa noite. Hoje é dia dos namorados, né? E assim, pra não passar batido nem nada, aí eu e André decidimos fazer só uma jantinha básica. E a gente vai fazer um macarrão ao molho de queijos e tal, assim, molho branco com queijo e tal. E a gente vai ficar bem gostoso. E hoje a gente ainda vai ter sobremesa, que vai ser um brownie com sorvete, gente. Vou te falar um negócio. Eu acabei de fazer o brownie e parece que ficou bem bom. Falta desenformar ainda. E aí eu vou gravar um pouquinho aqui da nossa noite. Vamos lá fazer esse macarrão, né? Vou aproveitar aqui e mostrar o que eu ganhei do dia dos namorados, né? Eu e André, a gente tinha combinado que não ia dar presente pra gente economizar pra algumas coisas e tal. E aí também que gastou muito na viagem, né? Querendo ou não, gasta. E aí pra essa que não, de última hora o André resolveu que ia me dar um presente. E eu fiquei no vácuo, né? Claro que eu não tinha comprado nada, falei. Aí comprei uma coisinha bem simples pra ele. Vou mostrar aqui. Ele me deu esse kitzinho aqui, ó, da O Boticário, que vem esse perfume aqui, que é o Florata Red. Gente, esse perfume é bem cheiroso. Eu até vou tentar usar assim, porque eu não tenho costume com perfume muito doce. Ele é um pouco doce. Me deu esse creme, que eu achei bem cheiroso, que também é do outro Florata que saiu agora. Deixa eu ver o nome aqui. Simple Love. E esses sabonetes, que são cheirosíssimos. E aí, como eu não tinha comprado nada, eu comprei pra ele essa canequinha aqui. Veio desse jeito aqui mesmo. Só que com alguns chocolates que ele já guardou lá na geladeira. E aí eu falei pra ele, velho, eu vou te dar um vale, meu filho. E você vai lá e compra alguma coisa pra você na internet, né? Aí eu coloquei ele aqui junto, que é pra não passar batido. Que era ruim, né? Tipo assim, eu ganhar e ele não me dá nada. Ou, ele me dá alguma coisa e eu não dá nada pra ele. Aí ficou a canequinha e um vale, que depois vai comprar alguma coisa pra ele na internet. Já separei tudo aqui. A lei queijo, que tá uma mistura de queijo, ó. De aquele queijo de trança, queijo... Eu não sei o nome daquilo que a gente compra dos outros, que vai na fazenda. Moçarela. Aí já cortei aqui o bacon, que vai ser com bacon. E vou fazer o molho branco. A base é daquele vídeo que eu fiz lá do espaguete. Manteiga e negócio. Só que como eu vou colocar um litro de leite, aí eu vou colocar mais coisa, né? Quando tiver quase pronto aqui, eu volto. Terminei, agora eu vou montar. Peguei essa travessa aqui. Eu acho que isso aqui é tipo um assado ainda. Mas eu acho que essa aqui vai ser melhor. Porque aí vai ter espaço pra me mexer, né? Se eu ver que ficar trem demais pra ela, aí eu troco. Porque eu jogo no outro vazio, né? Eu acho que isso aqui vai ser melhor. Gente, fala lá, Sérgio. Suei pra burro, igual lá nessa cozinha. Igual o tampo de panela, né? Aí eu não tenho, assim, jogo americano, essas coisas. Eu quero até comprar. Porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu nunca comprei. E aí eu tenho um que eu ganhei da minha cunhada. Cunhada do André, né? E aí, que é esse aqui que aparece em todo vídeo. Aí eu vou colocar lá, só pra não ficar, assim, uma mesinha borocochô. Eu vou colocar esses guardanapos aqui. Minha mesa ficou essa daqui, ó. Botei meus pratinhos, que eu amo. Esse prato. O copo de sempre, o macarrão. Botei um queijinho aqui, caso queira colocar, né? No prato. É isso aí. Simplesinha, mas pelo menos foi feita com carinho. Vamos comer, né, gente? Eu tô muito, muito ansiosa pra experimentar meu grano com sorvete. Hum, 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 hum. Não gostou. Delícia. Tá, claro. Tá gostoso. O André não é muito fã de macarrão com molho branco. E de os namorados. Obrigada. Eu sei que ele não é muito fã, mas quem propôs foi ele, né? Você que propôs fazer, então... Deixa eu lá pra ela, no presente que ela ganhou. Hum, verdade. Gostei bastante do meu presente. E comenta aí, que ela me deu passe livre no Mercado Livre. É. E eu posso comprar tudo que eu quiser. Mas eu só olho a coisa cara. Ah, nem. Tem base. Ele já tá falando pra mim de arminha de airsoft. Será que é só meu marido que é desse jeito? Ah, eu quero arminha de airsoft. Ah, eu quero arminha de chumbim. Ah, eu quero um videogame. Ah, não sei o quê. Sou contra não, mas tudo tem só hora, hein. Vem pra cá, jacarei. Mas, lembrando que ele pode pegar esse vale dele aí e juntar, né? Com alguma coisa, né? Talvez, se você vender a sua. Aí você já pega esse vale e inteira aí, né? Vou botar um pouquinho. Aí a gente inteira da sua... Seu jeito aí. Daqui um pouco a gente volta. Quando for a sobremesa... Quem sabe se o André animar? Porque ele é meio rabugento, né, gente? A gente faz... Pelo menos um... Ah, se é rabugento mesmo. Nós faz pelo menos um quem é mais provável ou quem conhece mais. Porque o André... Olha o socão, olha o socão. Ah, sai de mim. Balança, balança, balança. Dois mil anos depois. Então, bora lá, né, gente? Comer a sobremesa. Já cortei aqui meu brownie, ó. Deixou um pedação, a mulher tá ali até reclamando. E o dele é menor do que o meu. Porque... Se quiser comer mais, né, amor? Olha o tantão. Deu essa vasilhinha todinha aqui de brownie, gente. A gente deu muito. E sobremesa aqui em casa, eu acho que é fantástico. É tipo um evento. Porque a gente não é muito comer sobremesa, assim. Não depois que come, né? Janta, almoço. A gente come... Se vai comer um doce, não come outra coisa. Quase que a gente dorme. A gente dá um tempinho aqui. Quase que dormando. Já dormiu, certo? A gente tá com a cara meio amassada. A gente tava assistindo a série do Upan. Não sei quem vocês iriam capaz de ter visto. Mas é uma série muito boa. Saiu a segunda temporada agora. A gente vai, ele tá de feliz. Olha. Eu vou fazer a força toda aqui. Eu vou hipnotizar vocês. Eu vou hipnotizar vocês. Se inscreva no meu canal. Coloque o curte e gostei também. Caramba, meu Deus. Sei comer. Pra não ficar sem graça. Tipo assim, só a gente comenta. Porque o vídeo foi bem pequeno. E quando a gente come, acho que eu vou fazer um... Quem é mais provável? Quem é mais provável? Umas perguntinhas. Enquanto você põe. Deixa eu passar a pergunta aqui. Olha o prato dele, gente. Vamos passar uma figa com vocês. Vamos lá umas perguntas. Vamos passar com o meio. Quem é mais provável de rir da própria piada? Quem é mais provável de rir da própria piada? Eu. Porque da hora que eu conto uma coisa, o André demora pra poder... Rir e olha ele lá. Aí sabe o que eu devo falar? Ha, 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 ha. Aí ele ri. E André? Quem é mais provável de esquecer alguma coisa ligada? Você. Hã? Você? Ué. É o quê? Você que deixou o feijão queimar na panela? Lembra? É sim, eu sempre desligo gás. Hum. É. Esse aqui eu acho que é você. Qual o mais provável de falar sozinho? O quê? Se eu é? Não, isso é verdade. Eu amo conversar sozinho. Quem é mais provável de esquecer datas importantes? Eu. Eu sou boa com nome, assim. Eu gravo muito nome, mas... Data não. Quem é mais provável de chegar atrasado? Você. Nossa, velho do céu, mas me dá uma raiva tão grande, por causa que o André, ele... Eu toda vida sou assim, eu gosto de chegar antes. E o André, ele só chega passando dez minutos, marca uma festa pra sete e meia, o André chega lá umas oito e meia, viu gente? Hum. Quem é mais provável de dar um barraco? É você. Eu acho que nós estamos iguais, né? Você é barraceiro. Eu? Uhum. Não é que eu fiz barraco? Uhum. Não, acho que não. Quando eu fiz barraco? Eu, né? Eu nunca fiz barraco, não. Eu falo alto, mas barraco nunca fiz, não. Quem é mais provável de pular de paraquedas? Você. Porque eu tenho medo. Tipo assim, eu tenho vontade, sabe aquela pessoa? Tenho vontade de fazer as coisas, mas tem medo, entendeu? É caramba. É, eu morro de medo. É mais provável de comer cem coxinhas de uma vez. Cris. Verdade. Mas nós dois, né? Vamos falar. É, nós dois é meio guloso, né? Hum. Quem é mais provável de ser atropelado por um ônibus? Eu. Mas com a colaboração do André. Porque o André tem uma mania, porque eu sou meio desapercebida. Só que, ao mesmo tempo, eu presta atenção. E o André, acho que eu não tô prestando atenção, ele me puxa, que é a hora que causa um acidente. O mais provável de ser preso. André. Inclusive, quase já foi. Oxe. Quase já foi não, né? Teve a moto apreendida. Conta, Zina. Então, você tá mais provável do que eu. Me gostava de fazer RL e aí, apreendeu a motinha dele. Qual é o mais provável de sobreviver a um ataque zumbi? Acho que nós dois. Por causa que eu sou de pressão, eu funciono bem. Eu acho. Você chora ou louca? Ou eu choro ou eu já vou metendo uma faca num zumbi? Sei lá, eu imagino isso que eu faria. Eu quero ter em realidade versus... Expectativa versus realidade? É. Quem é mais provável de se alimentar apenas de besteiras? Esse homem, é só pão e besteira. André, só pão e besteira, né? Ovo frito, essas coisas. Não, só besteira, acho. Não, nada mesmo. Quem é mais provável dormir 12 horas seguidas? Ah, eu cansada, mas eu não gosto não. Tipo assim, eu cansada, eu durmo muito. Só porque eu não gosto, porque geralmente eu fico com dor de cabeça, né André? Não. Tipo assim, não é uma coisa que eu gosto, prefiro acordar mais cedo. Não, é prefeto, mas não consigo. Não, quando eu tô cansada, não mesmo. Mas muitas vezes já acordei cedo. Inclusive, eu gosto todos os dias pra trabalhar. Depois dá os nomes. É. De folga é no mínimo nove. Quem é mais provável de iniciar uma discussão? Rapaz. Você fala, toda mulher é mais... Não, não vem desse papo não, que você vai estar só em clínica. É você, amor. Fala sério, você já falou isso pra mim. Você gosta de me provocar. Maravilha. Ele já falou isso pra mim, viu? Ele gosta de me provocar. Então, tipo assim, ele cutuca, ele começa. Aí depois eu dou o seguimento. Mas quem começa é tu. Essa é engraçada. Quem é mais provável de ir bem em uma prova de matemática? Quem, André? Eu. Aham. Tem que achar aquele meme. Aham, sei. Não, não. O mais provável que sou eu. Quem é mais provável de maratonar uma série em um dia? Ah, você assiste, né? Mas é mais eu. Não é doido. É, não é doido. Na casa de papel. Na casa de papel, quando... Fazer uma temporada? Ah, essa última que saiu aí. Então, não sei se foi o segundo ou não. Mas assistimos tudo em um dia. Começamos 11 horas, terminamos 7, né? Uhum. Quem é mais provável de fazer amigos mais fácil? André. Eu não sou uma pessoa sociável, infelizinho. Acho que dá pra perceber pelos vídeos mesmo. Eu sou muito na minha. Toda vida tive uma amizade mais que os veios. Né? Porque assim, não veio assim que eu falo. As pessoas que andavam com os meus pais, né? O veio é assim, ancião. É, também. Muito veio. Os veio eram meus amigos. E os amigos dos amigos do meu pai e da minha mãe também. Os amigos do vô, bisavô dela. Ah, tá aí fora. Mas eu gosto mesmo. Ó, o assunto é outro. O povo tem maturidade, gente. Os veios. E eles contam uma história boa pra boa. Eu amo. Quem é mais fácil ficar famoso na internet? Você. Talvez. Talvez. Olha aí, gente. Você vai ver, ó. Agora a famosa. A famosa da internet? Uhum. Quem é mais provável de criar um canil? Três carros de casa. Verdade. O que acontece? Quando eu negocio sobre isso, eu explico. Zezéu era o meu sonho. O Zeus. Eu, um abrador, era o meu sonho de ter. Aí surgiu a oportunidade e a gente ganhou o Zeus. Adotou ele. Aí, um belo dia, a Morinha estava lá na porta da gráfica. E o André, não sei pra quem que ele foi, porque era de ser nossa mesmo, né? Me mandou a foto da Amora. Aí eu quis ficar com ela. Aí ele falou assim, põe nos grupos. Põe nos grupos, então tá um segredo. Então eu não coloquei no grupo. Ah, não dá. Hã? Não dá. É, ele falou assim, põe nos grupos, vê se alguém quer. Aí eu falei, ok, ninguém se ofereceu, mas eu não tinha colocado. Aí eu fiquei com a Amora. Aí depois, por um acaso, destino, a Amora quis me fazer vó. Aí não teve jeito. Aí veio o Torzinho, mas agora acabou. Só que eu fiquei com dó de uma cachorrinha esses dias aqui na porta. Só que ela sumiu, né, amor? Mas ela é tão bonita. Parecia assim um... Não é o nome de cachorro? Boxer? É? É. É, tipo um boxer. Muito bonita ela. Quem é mais provável de fazer drama por algo pequeno? Você faz um drama, meu amigo. Que eu vou lhe falar um negócio. Você é dramático. Mas eu também sou um pouquinho. Mas não o mais que o André. Quem é mais provável aceitar viajar pelo mundo em 80 dias? Nós dois. Ora, mas amor, se for tudo pago então, tô indo. Eu queria preocupar. Quem é mais provável de sair de casa de pijama? Eu. Se eu pudesse, eu saía. Eu acho que eu já fui tendo uma recada de pijama quando eu morava na casa da minha mãe. Assim, não era um pijama. Não é aquele pijama estranho caralho. Porque esse pijama é normal, né? O mais provável é passar mal de tanto comer. Nós estamos empatados, né André? Porque eu já comi. Eu passei mal, assim. E o André, toda vez. Nossa, Deus. Um dia eu vou filmar isso. O André termina de comer e ele vai ver assim. Me dá uma raiva aqui. Só como empirraçar. Verdade. André, se ele comer abóbora, ele comer abóbora, arroz, feijão. Tem que ter uma carne assim, porque ele gosta quando tem carne. Frita. Carne frita. Principalmente carne panela frita. Aí ele frita um ovo. E se der brecha, frita uma salsicha. E se tiver queijo, ele frita também. Aí, moço, esse homem falta morrer de tanto comer. Não, nem fala não. É... Quem é mais provável de bater o carro? É, eu comprei carteira e não sei dirigir direito. Quem é mais provável de cultivar uma horta? Nós dois. Inclusive, daqui uns dias... Agora não. O André tá limpando ali atrás de casa que a gente vai fazer uma horta. E eu quero gravar tudo, né? Espero que minha horta vá pra frente. É. Quem é mais provável de errar o nome de alguém importante? Nesse negócio de nome, você fala pra mim uma vez e geralmente eu gravo. E eu já não lembro. Hum? E eu já não lembro. É. Não, André? Tipo assim, topou com o André na rua, aí você faz assim e às vezes ele não te conhece. É, né? Tipo, às vezes você fala o nome e não adianta que ele não lembra. O pessoal que nós conheceu lá na viagem. Quem falou do André lembra o nome? Nem a pau. E eu não escutei. E ele tava até me falando que esse dia eu vi minha prima na rua, ela cortou o cabelo, e nem correu assim. Parecia alguém conhecido, mas depois que ele vai lembrar quem que era. Vamos finalizar aqui, né? Quem é mais provável de dar um spoiler em uma série? Contar as coisas da hora, André. Hã? André. É. Só que eu também não digo, não. Tipo assim, se me contar, pra mim na hora que eu venho é a mesma emoção. Eu não dou uma hora pra isso, não. Ah, essa aqui, com certeza, vou acabar com essa. Quem é mais provável de chorar com a morte de algum personagem? Só eu, gente. Eu tô vendo o trem. E eu acho que o André, ele faz mais na surdinha. Só porque eu acho que ele, tipo assim, foi acostumando comigo. Quando ele vê, ele já chorou também. De vez em quando. De vez em quando ele fica chorando. Mas, mas sou eu. Eu, inclusive, eu não... Não, dependendo da série, eu paro até de ver. Porque, às vezes, me deixa até... Eu pego as emoções da pessoa. É muito estranho. Olha lá a última, fala a sua aí. Hã? Quem é mais provável curtir esses vídeos? E dar like e compartilhar? E se inscrever? Você! Não sai desse vídeo sem fazer isso. Não sai. É isso aí, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse foi um pouquinho da nossa noite aí. Não gravei muita coisa, não. Mas eu gosto de deixar essas coisas registradas. É o meu jeito. Eu gosto muito. Fazer igual o André falou. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E compartilhe. Tchau. Fui com Deus. Até a próxima. Luces. Ai, meu Deus. Tá muito longe.